Boa noite, boa noite para você, né? Boa noite. Nós estamos com mais um vídeo aqui no canal, né? Mas hoje, né? O nome do jogo é Cat. Cat é o nome de gato. Gato e cachorro. Sabe, né? Que gato e cachorro são um chamado Cat. Eu sei. Então... Eu juro Cat só é nome inglês de um gato. Cat é gato, inglês só. Gato e cachorro são um gato. Cachorro e dog são um dog e Cat. Cat não só. Eu conheço um jogo que eu consigo jogar igual aos esse daqui. O tal de... Eu acho que é soft. Eu acho que não é. Isso aqui é de gatinho, isso aqui. As pessoas devem gostar, né? No canal também, né? Muito bom, né? Nem o soft... Aí só fui... Sei lá, entendeu? Vocês conhecem, né? Se vocês quiserem baixar o jogo, abaixa o jogo, entendeu? A Play Store, entendeu? Muito grátis. Compartilha o vídeo, entendeu? Deixa o like também. Se inscreve no canal também, tá? Ok, não. É inscrito aí, não. Pega o teu tempo. Vou partir pra todas, entendeu? Vem, cara. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou pra baixo, pra cima, né? Olha o avião aí, ó. Avião! É o mesmo avião que eu tô usando, pra decolar. Eu vou fazer isso aí. E aí? É o mesmo avião que eu tô usando. É o mesmo avião que eu tô usando. Pulei, ó. Uhul. Me atrapalhou. Esses caminhos de coisa aí. Ah, deve ter enjolado. Ah, Renan. Ah, Renan. É, junho porque tu não tá usando a internet, junho. Porque meu celular não é pra usar a internet, na verdade. Então eu uso um negócio diferente. Eu uso outra coisa, Deus rir. Ah, agora entendi, junho. Como é que tu usa? É isso daí? É isso aí, gente, né? É isso aí, gente, né? Eu tô falando. É muito difícil, cara. O difícil é a pessoa perceber assim. Que que é... A importância de ser uma pessoa de verdade. Isso aí é possível, Deus. Difícil, cara. Difícil. Agora me explica, Junho. Que que é decorar? Decorar é uma coisa tipo assim. Quando tu corre, vai mais rápido, Deus. Eu não sei isso. Eu não sei isso. Tem que usar a pessoa dentro da planta. Tem que olhar como as coisas que a gente pode ver. Tá, pá. Eu vou decorar é essa. Ah, mas filho da mãe! Eu vou decorar uma coisa que deixa assim. Meu Deus, não que eu coloquei isso no meu chat então, Gustavo. Vai poder colocar alguma coisa pra mim colocar no meu sol para começar assistir. Ah, sim. Não, eu não quero isso, mãe. Agora eu vou ficar com mais força, eu tenho que voar no céu. Para, Bernardo, para você abrir aqui. Ah, desculpa. Agora eu faço com mais força. Meu Deus. Um, dois, três e já. Vem lá, um. Eu gostei assim, Júnior, eu quero baixar esse jogo. Eu espero que vocês aí joguem esse jogo aí. Para sair no meu recorde aqui, ó. Espera aí, deixa eu ver o que eu vou contar aqui, tá? Decora o meu recorde aí, se eu for perder, você tem que decorar o meu recorde para eu ganhar de mim, entendeu? Ganhar de mim. Aí vocês vão decorar qual é o recorde que o Júnior bateu. Ah, não sei não, né? Mas tem como vocês verem, do Deus, do vídeo. Para a gente parar assim, vocês dão uma pausa assim e vocês... E como é que... Como é que eu vou bater o recorde aí, do Júnior. Eu boto o recorde. Se vocês passarem, vocês vão conseguir. É só vocês tentarem fazer, do Júnior. Aí vocês dizem assim... Ah, Júnior, eu não consegui não. Eu só vou tentar fazer... Você tentar conseguir o meu recorde, entendeu? Isso aqui é que nem o... Que nem aquele jogo lá de correr, quando a gente ganha a moedinha. Talvez você consiga também, fazer isso. Esse poder aqui é do Maru 1, Maru 2 e 1. Esse aqui é o poder que eu mais gosto. Esse aqui é o Maru que eu mais gosto. Esse aqui é o poder que eu mais gosto. Eu tô vendo mais, mas eu já coloco. Não é aquele que eu corto pelo Maru, não. É o outro. Já do gosto da... Do mãe ou do Espírito. Olá, meu YouTube. Estamos aqui em novo. Eu vou fazer o meu finalzinho. Estamos aqui no meu final pro canal. Vamos lá no meu finalzinho. Vamos lá no meu finalzinho. Vamos lá no meu finalzinho. O que é isso? Pega o de grão, mexe aí, 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 mexe aí. Ai, cadê que você ganhou? Caramba! Passou, vai, pode fazer aí, de boa noite. Vai, pode fazer aí, de novo, ou de cima do meu. Eu acho que essa desculpa foi essa data que eu tô jogando, né? Tô jogando. Nem se eu não sabia. Vamos decorar. Uhul! Vamos decorar. Uhul! Ai, perdi. Mais duas peças. Beleza. Nós completamos mais duas peças. Peraí que eu vou beber um refrigerante rapidinho. Já, vamos botar, já bebeu um pouquinho aqui. Refrigerante. Se eu não conseguir bater meu recorde, não importa não, gente, tá? Não precisa fazer não, tá? Achei que consegui. Aí. É uma vez ali, ó. É uma vez ali ó. A gente vai, aqui, no lado topo. É o Zinho aqui, eu não gosto. Eu não quero isso. Opa, opa 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 Achei, Júnior Opa Duas Opa Opa Vamos ganhar um personagem novo O que é que você quer? É tão bonito. Vamos ter uma zona nesse super-AP. Super-AP. Super-Map. Lito. A Maria já vai levantar como já cheira. Cheira já. Hã? Não, não. Aaaaaaah! 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 Agora eu tô deitado. Caralho! Tá muito chato. Agora eu vou passar dois dias aqui. Não sei o que eu quero aqui. Não sei o que eu quero aqui. Não sei o que eu quero aqui. Eu quero trabalhar direito nesse mar aqui. Não quero nem trabalhar. Esse aqui eu boto um fã. Não, não boto um fã não. O mar e o mente. Será que não presta? O mar e tudo um ver. Tá louco. Vai conseguir mais duas peças. Só mais três peças. Uau. 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 Ai adoro eu vou cair. Tá cheirinho no meu fã. Cheirinho no meu fã. Cheirinho no meu fã. Tá gravado, né Gustavo? Ah Dá prêmio, né? Não Que prêmio Eu tô... Não, tá boa Agora a vida tá perigosa Tá sopendo Vai, vai então Vai logo lá Tá quieto Tá quieto É verdade Vai, 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 vai Eu não sei porque a gente nunca fez um vídeo do Mário A gente nunca fez um vídeo A gente tentou uma vez fazer um vídeo Eu errada Só pra chamar a gente Para Para Perfeita, direito, coisa Porque ele disse que ele queria sair Ah, gostava, eu queria pegar a minha periquita Não, não sei que foi E mudou Eu tô fazendo coisa Não, agora eu vou sair E a gente tá direito Eu tô ficando deitado Eu também tô sendo deitado Eu tô ficando uma coisa pra fora E assim eu tô ficando fazendo Eu tô ficando Eu tô ficando Chama a polícia aqui eu tô ficando Eu tô ficando Eu tô ficando Eu tô ficando é uma original alineada olha esse trick da brava você ganha 100 eu errei Foi tão possível de marcar aquele negócio? Até... Até foi o meu cabelo... Aaaaaaaaaaaaaiiii Ai... Eu morro aqui em pé e doí então Quantos morreram em pé e doí? Cadê o morrer de pé e doí? Você pediu pra coçar? Eu não pedi pra moinha Mas ela não tem moinha granola é tipo assim pra quem é novo no canal né se quiser jogar o jogo é só você abaixar o jogo entendeu e fazer a forma que eu tô fazendo eu quero conseguir bater o seu recorde compete aí tá abaixa o jogo aí pra quem é velho sabe que vai jogar esse jogo aqui competir se não saber aí a gente agradece a sua compensação do deu o que isso serve para aqui serve para alguma coisa eu acho eu já vou alcançar eu já eu já vou alcançar gente já poxa por que tu já vai cansar tu já tá aí e aí a gente tá com a cabeça quando eu perdi Então não tem como, o que a gente vai gravar para a minha história? Exato, a gente vai gravar o meio de tal... Que medo? Que medo? Se eu me escuro, não vai, porque eu nunca vai... Eu queria que eu ia gravar, eu nunca vai... Eu ia gravar... 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 Olha os ônibus aí, ó... Eu pensava que eu ia ficar pulando, pulando, pulando... Pela hora... A Vitória jogou no chão e quebrou? Mentira... Cadê? É verdade! Eu ganhei duas peças... Me leve, me levezinho... Eita... Mano, tem um monte de bicho por aqui... O que o cara vai atravessar por aqui? Como é possível, cara? O próximo vídeo vai ser de aventura de novo, né? Aventura de terror... Nós conseguimos duas partes agora... O Gustavo, que é o cacete? Cacete... Você que fala cacete... O que é cacete? É cacete... É que eu tinha uma bagulha de buscar alguém... Cacete... Peraí, vamos só mais uma partida aí... Eu cansei já...